Olá, vamos continuar nossa série de reflexões para as guardiãs e futuras guardiãs do lar. Hoje nós vamos fazer uma meditação a respeito de dois exemplos de esposas. Ao analisarmos esses dois exemplos de esposas, eu gostaria muito que eu e você, lembra que no nosso, na nossa primeira, no primeiro dia das nossas reflexões, que nós, quando nós ingressamos no casamento, ingressamos numa escola em que nós nunca nos formaremos, nunca nos graduaremos, então eu estou, eu, juntamente com vocês, estou me sondando aqui constantemente. O que eu estou compartilhando com as minhas irmãs nada mais é daquilo que eu tenho aprendido do Senhor e que eu tenho clamado que Ele me dê forças para eu corresponder a tudo isso que Ele tem me ensinado, tentando pôr em prática dentro do meu casamento, da minha família. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas esposas. Vamos ler os textos e a primeira, vamos agora à primeira, ao texto que se refere à primeira esposa. Se o rapaz faz uma escolha sábia, terá ao seu lado alguém que levará até o máximo de suas forças a parte que lhe toca dos fardos da vida, alguém que o enobrecerá e refinará e faloá feliz em seu amor. Nós vamos pausar bem aqui. Então, os rapazes hoje, eles têm uma oportunidade também de fazer escolhas. E as escolhas que eles fazem, se forem sábias, como o próprio texto diz, eles vão ter ao lado deles alguém que estará ao lado deles até o fim, até o fim, como uma companheira idônea, virtuosa, que estará ao seu lado para vencer os desafios da vida junto, ultrapassar, vencer os obstáculos e os desafios da vida junto com ele. Quando eu falo rapaz, são os homens, né? A escolha sábia, a escolha correta vai fazer com que eles sejam enobrecidos. Eu gosto muito de um trecho no livro de Provérbios, Provérbios 31, que diz que a esposa virtuosa, todos conhecem o marido de uma esposa virtuosa quando ele se levanta. Sabe por quê? Porque ela cuida da aparência dele pessoal. Ela cuida da roupa que ele veste. Ela cuida da sua saúde. Ela zela pela integridade do seu esposo integral em todos os aspectos. Entende? Agora nós vamos ler a outra esposa. Um outro exemplo de esposa. Onde eu e você queremos estar, queremos nos assemelhar. Com quem? Com qual dessas duas nós queremos nos assemelhar? Vamos ler a respeito da outra esposa. Mas se a esposa é de caráter impulsivo, narcisista, acusadora, culpando o esposo por motivos e sentimentos que se originam exclusivamente em seu temperamento pervertido? Se não possui discernimento e senso discriminativo para reconhecer-lhe o amor e apreciá-lo, mas fala de negligência e falta de amor porque ele não lhe satisfaz cada capricho, quase que inevitavelmente ela acarretará o estado de coisas que parece deplorar. Faz que todas essas acusações se tornem realidade. Ah, minhas queridas, esposas impulsivas, descontroladas, esposas egoístas, que acusam e culpam o esposo de tudo, sempre, constantemente. Como que um esposo vai querer voltar para um lar assim? Eu me lembro quando eu perguntava, uma vez perguntaram para o meu filho mais velho, quando ele era criança, e eu não esperava essa pergunta. Alguém perguntou para ele, eu não me recordo mais quem foi, porque já faz muito tempo, eu me recordo claramente da pergunta. Perguntou assim, qual é o melhor lugar do mundo para você? Para muitas crianças e adolescentes, o melhor lugar do mundo é a casa do amigo, é a casa dos parentes, o melhor lugar do mundo é a escola, porque o seu lar não é o lugar de acolhimento, não é o lugar de que ele se sinta bem, em paz. Mas o meu filho respondeu o seguinte, o melhor lugar do mundo era o quarto dele, o quarto dele na casa dele. Meus filhos nunca tiveram televisão, quando crianças, celular, nada disso. E ele dizia que o melhor lugar era a casa dele, e dentro da casa dele era o quarto dele. E aquilo me encheu de alegria. E agora eu vou devolver isso para as guardiãs do lar. O seu lar é o lugar que seu esposo deseja estar constantemente, é o melhor lugar do mundo para ele. Quando ele chega em casa, ele é bem recebido, ou ele é bombardeado com cobranças, com reclamações, com queixas. O Senhor Deus nos chama a essa reflexão. Que tipo de esposa eu estou sendo? Uma esposa que está ao lado para suportar os fardos da vida? Ou uma esposa richosa, que só reclama e só exige, só quer para si, e não reconhece os esforços, a dedicação do esposo, do marido. Que o Senhor Jesus nos ajude nessa reflexão. A partir do momento em que eu e você temos claramente diante de nós quem nós realmente somos, é só aí, neste ponto, que o Senhor Jesus Cristo pode agir em nós, por nós. Só é neste ponto que ele vai poder restaurar o que precisa ser restaurado na minha vida, na sua vida, na vida do nosso cônjuge. Estamos vivendo em tempos, em tempos muito solenes, meus irmãos, minhas irmãs. E nós não podemos negligenciar as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos bênção, fonte de bênção, principalmente dentro do nosso lar. Vamos refletir, queridas guardiãs e futuras guardiãs, que o meu e o seu, os meus e os seus defeitos de caráter, eles não sejam acariciados, mas sejam claramente postos diante de cada uma de nós e nós possamos apresentá-los diante de Deus como algo que realmente nos incapacita para o céu e nos incapacita de sermos bênção na nossa casa. Precisamos orar a esse respeito. Eu creio que o Senhor Deus pode me dar a vitória e dar a vitória a você. Você crê nisso também? Que Jesus te abençoe. E vamos dar continuidade às nossas reflexões. Mas antes e mais importante que tudo, nós não podemos esquecer quem nós realmente somos. Duas esposas aqui foram apresentadas. Duas disposições. Que nós sejamos as esposas virtuosas que os nossos companheiros de jornada nesta terra precisam e que Jesus idealiza para nós. Que a graça de Jesus esteja sobre cada uma de vocês. IAG. Juntos avançaremos. Juntos avançaremos. Juntos avançaremos. Juntos avançarem. Juntos avançarem. Obrigado.